Põe algum zoom aqui não né? Põe algum zoom aqui não né? Põe alguma coisa aí, não tem perto né? Tá muito perto Chega pra deixar de zoom Espetacular o vídeo Vou mandar um balão pra você ver Tá Falaram que vocês não conseguem evitar mais nada difícil O importante é fixar o gurupé no lugar e pronto O gurupé ele é rebatível certo? Então tem esse cabinho aqui ó Que ele não é travado em nada Porque se você travar ele Se o gurupé se romper ele vai quebrar ali a proa Certo Então ó Você folga Ele tem dois cabos Esses cabos são cabos de espectra Certo Pra deixar ele tensionado na proa Ele não caça sem folga Eles ficam dois caçados Pra ele ficar tensionado certo? Vem mole o gripe É quase o tamanho da retranca do balão Vai ser dita essa porra que vai ficar Ai É Seu saco não Vai botar o balão agora pra dar uma voada Então Tem que usar um break Eu tenho que pegar e filmar Porque eu tinha voando mesmo Por vivo Ficão aqui ó Olha Um com o cast drive do mini Fernando de Noronha Olha Deixa eu voltar aqui ó É